O médico recém-formado, Bruno Calaça Barbosa, foi atingido por um tiro no peito e morreu no local. O suspeito de atirar no jovem de 23 anos é o policial militar lotado no 3º Batalhão, soldado Adonias Sada. Segundo a assessoria de imprensa do 3º Batalhão da Polícia Militar, o PM é considerado foragido. As buscas ao paradeiro dele começaram ainda na madrugada. Segundo a assessoria de imprensa do Batalhão, imagens do circuito interno de câmeras da boate não mostram discussão entre a vítima e o suspeito. O PM, após conversar com outro homem, teria se direcionado até o Bruno e efetuado o disparo. A Delegacia de Homicílios e Proteção à Pessoa, DHPP, já iniciou a investigação. De fato, lamentamos muito o ocorrido, o acontecido, mas o espaço do evento lá, ele está se colocando à disposição das autoridades policiais para que tudo seja elucidado o mais rápido possível e que o culpado pelo dano causado, a vítima, pague pelo preço. A Polícia Militar informou que às 2 horas da manhã, uma viatura da área foi até a boate e orientou sobre o horário de encerramento das atividades. O crime aconteceu cerca de 1 hora e 20 minutos depois. Bruno foi morto na frente do palco, mas segundo a assessoria jurídica da Casa de Eventos, o show já havia sido encerrado. As imagens comprovam isso aí, já havia encerrado as festas. Na verdade, existiam algumas pessoas no local, onde estavam fazendo o pagamento, fechamento de comandas. Mas a banda desmobilizando o palco e essas pessoas fechando lá a comanda.